Como fazer a bateria do seu Xiaomi carregar até 3 vezes mais rápido? Se liga! Bom pessoal, a gente sabe que o sucesso da Xiaomi se dá muito além dos seus celulares com excelente custo-benefício e da sua nova interface do usuário. O que faz a galera pirar nos dispositivos da companhia chinesa é que simplesmente eles demoram muito para descarregar. Mas quando isso acontece, será que tem alguma forma da gente acelerar o processo de recarga dos nossos dispositivos? Tem sim pessoal! Graças ao novo MinSecurity e um aplicativo lá dentro da Play Store dá para a gente carregar o nosso celular Xiaomi até 3 vezes mais rápido. Bom, tudo o que você precisa fazer nesse primeiro momento é ir lá na Play Store e baixar um aplicativo chamado Activity Launcher. Ele é completamente grátis, você baixa, instala e dá todas as permissões necessárias para ele poder funcionar no seu dispositivo. Depois disso, galera, baixa e instala o novo MinSecurity que foi desenvolvido especialmente para o novo Mi Mix 4. Você vai baixar e vai instalar, nem se preocupa porque os links eu vou deixar na descrição. Depois disso, galera, o processo para ativar o novo recurso é muito tranquilo. Você vai abrir o novo Activity Launcher, bem tranquilão. Abre ele, pessoal, ele vai escanear o seu dispositivo e aqui na parte de cima você vai digitar a palavra Security, que é segurança. Depois disso, você vai descer até encontrar a parte em que fala do Boost Charge Speed. Essa opção aqui, galera, presta bastante atenção, tá certo? Nessa opção aqui, você vai selecionar e olha que bacana. Você vai conseguir acelerar através do novo Mi Turbo o processo para deixar o seu celular carregando muito mais rápido. É só você ativar essa chavinha aqui, olha que bacana. Bom, e a partir daí o seu telefone vai começar a carregar muito mais rápido. Ele também aqui tem duas notificações que são bastante importantes, tá? Olha só, você pode ser notificado sobre a velocidade de carga quando você ativar o novo carregador de 120 watts, né? Olha que top. Depois disso, galera, tem uma opção que eu não gosto de mexer que é essa opção aqui, ó, o nível de lembrete da sua bateria, tá? Normalmente a nossa bateria, a gente recebe o aviso da bateria quando a gente chega em 20%, né? Então não mexe nisso aqui. Tem gente que vai tentar colocar em 10%, mas não faz isso porque pode prejudicar o seu dispositivo, tá? Deixa aqui em 20% mesmo e pronto. Olha que bacana, pessoal. A partir daí, o seu celular Xiaomi vai carregar muito mais rápido e você vai passar muito menos tempo perto da tomada, né? É o que todo mundo quer. Carregar o dispositivo e sair fora da tomada. Então tá aí mais uma super dica pra todo mundo que tem Xiaomi como carregar o seu celular até 3 vezes mais rápido. Se você gostou, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no TecAlerta, ativa o sininho de notificações pra não perder os próximos vídeos e me segue também lá no meu Instagram porque eu vou ficando por aqui e você, Ficatec, fica alerta. Falou, galera!